Achou que ainda tem mais Spectre no canal, né? Achou errado, atalho. Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos. Dei o Guiô do Eulinks. Bem, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês um deck de mais Spectre, tá? Que é um deck bem free-to-play, já que todas as cartas são raras e normais, né? Pelo menos um deck é que o nome tem que abençoar a gente, isso, né? Chega de UR, principalmente uma tal de Rose aí do nada, UR, Inbox. Enfim, galera, o deck ficou bem legal. A gente bateu na portinha da LV máxima ali, mas acho que faltou um pouco mais de sorte também. Às vezes o dia não é o nosso, né? Tem isso, né? Quem nunca teve isso, né? Que é dia que tu dá topada, perde dinheiro, perde o ônibus, pega a chuva. O cara, e quando a marmita abre na mochila... Nossa! Enfim, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, clica no sininho. Não esquece que é vídeo todo dia 10 horas da manhã e leve-se partir agora das 3 horas da tarde. E sábado, lá no Capitão Joga, tem a estreia do nosso podcast. Te espero lá. O melhor site pra você comprar cartas de Yu-Gi-Oh! pelo menor preço é a Liga Yu-Gi-Oh! Você pode conferir de uma única vez o preço da carta que você procura nas maiores lojas do Brasil. A mesma carta pelo menor preço. E esse mês, em comemoração aos 23 anos da Liga, eles estão sorteando 5 Nintendos Suites OLED mais 50 Shields Central. E pra concorrer é bem simples. A cada 100 reais em compras, você ganha um cupom pra concorrer ao sorteio. E pra te ajudar nesse sorteio, temos o cupom SPARROW, que nesse mês de setembro vai dobrar as suas chances de ganhar até 5 Nintendos Suites OLED mais 50 Shields Central. Galera, acho que até eu vou gastar dinheiro na Liga esse mês pra poder concorrer ao Nintendos Suites, tá? Esse aqui é do meu irmão e eu preciso ter o meu. Então, use o cupom SPARROW e dobre as suas chances de ganhar. Link no comentário fixado. Bem, galera, estamos com o deck de Magi Spectrum. Deck pêndula aqui dos monstrinhos fofinhos, tá? Com uns furacão nas costas. Já tinha percebido isso? Enfim, eles possuem uma característica em comum, tá? Que eles não podem ser escolhidos como alvo de efeito. Você não consegue escolher esses caras. E além disso, eles não podem ser destruídos por efeitos. Isso é uma proteção, né? Uma passiva, podemos chamar assim, muito boa pro deck. Porque vai te arrancar muitas vitórias fáceis isso ao longo dos duelos, tá? E além disso, cada um dos gatinhos aqui, dos bichinhos, tem algum efeito. E também, eles mesmo sendo um monstro pêndulo, eles não possuem efeitos na escala pêndulo. Então, torna-se um deck pêndulo fácil de jogar. Até pra você poder praticar e aprender a jogar com os pêndulos, né? E a gente já tinha trago esse deck no passado aqui pra vocês. Mas, basicamente, a gente só tinha o Guashimin aqui. E, se não me engano, a Raposa. E agora a gente ganhou vários outros monstros novos. Inclusive, cartas mágicas e armadilhas. Como é o caso aqui do Tornado Magi Spectrum. Que é uma carta excelente. E que, por um motivo que eu não sei justificar exatamente, a Konami trouxe essa carta limitada a uma cópia. Nós temos o Curvo aqui, que é o Yata. Ele é um dos Magi Spectrum novos. E quando ele é invocado a dedicação normal ou especial, então você pode fazer a pêndulo no segundo dele sem nenhum problema, você pode adicionar uma carta mágica, mas o Spectrum é o deck à sua mão. Então, ele tem os efeitos passivos aqui, que é imunidade a alma e efeitos de destruição. Então, ele entra em jogo e te dá as magias. Que, nos casos, a gente usa quatro aqui, mas a gente só busca três, tá? É, tem uma coisinha complicada aqui. Na sequência, nós temos a Han Ogama. E também, uma das cartas novas, ele tem um efeito curioso. Quando ele é invocado a dedicação normal ou especial, você pode baixar no campo uma carta mágica ou a armadilha Magi Spectrum, só que ela não pode ser ativada nesse turno. Então, ele busca também cartas, só que ele busca pra você utilizar no turno do oponente ou em outro momento do duelo. Temos aqui o Guaximin, que, pra mim, ele é o mais legal de todos, porque ele, quando é invocado, ele te dá um monstro Magi Spectrum. Então, ele faz todo o sentido aqui com a skill que a gente utiliza, que é a Pêndulos Unidos. Ela te dá as escalas Pêndulos e você pode escolher um monstro Pêndulo que você controla, tá? Jogar ele pra escala Pêndulo e botar na outra escala Pêndulo um outro monstro do seu deck do mesmo tipo, né? E essa skill aqui te trava, né? Porque metade das cartas do seu deck, excluindo o deck adicional, tem que ser monstros Pêndulos do mesmo tipo. É uma skill antiga, a galera que joga com as mães solteiras aí já conhece muito bem essa skill, tá? Só que as cartas que você coloca na escala ficam neutralizadas, vale lembrar isso. E, como você viu, todos eles são escala 5. A gente precisa ter a outra parte da escala pra poder Pêndular. Então, a gente tem 3 monstros apenas, tá? Mas eu achei o suficiente. Mas se você quiser, você pode colocar um terceiro da Raposa Amarelinha aqui, tá? Porque quando ela é invocada para a Criação Normal ou Especial, ela pega uma armadilha mais espectra do deck à sua mão e também tem as passivas. Então, se você quiser usar a terceira dela, sinta-se à vontade, mas não acho que seja super, mega necessário, não. E a última carta que nós temos aqui é o Nekomata, o gato, né? Quando ele invocar a Criação Normal ou Especial, no final do turno, você pode assinar uma carta mais espectra do seu deck à sua mão. Então, em resumo, eles entram em jogo e te dão cartas, te dão recursos. E o deck busca várias cartas. Como vocês viram, a gente tem cartas aqui para poder pegar para o deck. Nós temos o Ciclone, que é a mágica rápida, que oferece como tributo o monstro vento do tipo mago. Curioso isso também, o deck, ele não necessita que você tribute os mages espectra, mas sim monstros magos de vento. Essa aqui é a mágica rápida, ela é bem legal para você remover cartas do oponente, tá? Temos aqui o temporal mages espectro, ele, no caso aqui, também tributa, só que em vez de destruir o monstro oponente, você vai embaralhar ele de volta no deck. Temos a carta limitada a 1, tá? Que eu acho que foi uma escolha da Konami para a gente não ter um deck barato e forte, tá? Porque o tornado mages espectro aí tributa o monstro mago de vento e depois você escolhe o monstro que o seu oponente controla e bane ele, tá? Acho necessário, Konami, essa carta não precisava ser assim, não, tá? Temos essa outra trap aqui também, que é o Vendaval, que você só invoca um dos monstros seus que estão na escala, tá? E a última carta que nós temos no mages espectro aqui é o Pegasus da Majestade, ela não é uma carta mages espectro, tá? E a gente chegou a testar várias cópias dela, só que quando vem a segunda ali, você fica estressado porque você não queria que ela tivesse vindo. É uma carta muito boa quando não vem, mas se você tiver múltiplas cópias dela no seu deck, você vai acabar se ferrando. E o Pegasus aqui, ele faz o seguinte, primeiro que ele dá um buffzinho de 300 pontos de ataque e defesa para o mages espectro, e uma vez por turno, você pode tributar o monstro mago de vento e invocar o mages espectro de nível 4 ao menos do seu deck. Mas o pulo do gato nesse deck aqui foi uma ideia que a gente... que apareceu, na verdade, durante a ranqueada, tá? A gente enfrentou um card utilizando essa carta, eu falei, cara, isso é genial. Quer utilizar o Altista dos Velocidade Roid? Essa carta aqui, como a gente ganhou muito deck de vento recentemente, ela acabou ganhando espaço não só nesse deck, como também no deck dos Ventobruxos, por exemplo, né? Ele é um monstro que se ele é invocado na versão normal ou especial, você pode escavar cartas do topo do seu deck até o número de outros monstros dos ventos que você controla. Então, se você fizer uma pêndulo sumo muito bem feita aqui, você vai ter 4 monstros do campo incluindo esse cara. Então, você vai poder escavar 3 cartas do topo do seu deck e escolher uma delas e pegar. No cemitério, você pode banir ele pra poder alterar o nível de um monstro do campo, mas a gente não utiliza esse efeito. E pra completar o deck principal, tá? A gente utiliza aqui o Livro do Eclipse, carta muito forte. Só como esse deck, ele não vence rápido em todos os duelos, em muitos duelos ele se prolonga ali pro quarto, quinto turno, o Livro do Eclipse é uma carta que, às vezes, pode ser um pouco ruim pra você. Então, eu optei por utilizar outras duas prisões de gelo aqui que resolvem melhor o problema de ter que lidar com alguns monstros grandes e chatos, né? Mas, como você viu, a maioria dos livros dos monstros são 4 e, com isso, a gente utiliza alguns Exceeds 4, como é o caso do Dragão aqui, do Rebelião. E também do Shidori, que é uma carta bem legal pra decks de vento. Nesse deck, ele brilha bastante. Coloquei também aqui o Joca pra fazer com cima de qualquer um deles aqui, mas é meio que opcional, já que a gente não utiliza tanto Exceed. Talvez algum outro Exceed aqui no lugar seja interessante. Opções de link, eu coloquei aqui esse bicho aqui que dá bônus de ataque pra monstros de vento. A Fênix, é claro. E, obviamente, o Unicórnio de Arte Alternativa. O Pulo Gato, de fato, foi esse cara aqui porque com ele você pode fazer algumas opções de Sincro, né? Nós temos a opção de Sincro 7 aqui que é o Dragão Quântico. Ele bate, remove um bicho e depois pode bater de novo. Temos esse cara aqui que ele pode entrar dando uma de Black Rose, destruindo tudo, exceto ele dessa vez, né? Ou negando todas as cartas do oponente de face pra cima. E o mais legal, quando ele morre, ele te dá uma carta Velocidade Royce. Você pode pegar uma outra cópia aqui do Flautista, né? E o mais legal ainda de tudo é poder invocar o Trishla nesse deck. Ele é um Sincro 11. E você tem aqui o Guashmin, que é 3, por exemplo. O Sapo, que é 4. E esse cara, que é 4. Pronto. Você tem aqui o Trishla. Ele entra, banha em 3 cartas pra poder ser ainda alvo. Isso é muito forte. Enfim, com esse deck aqui a gente quase pegou da LV máximo. Acho que fiquei até bem feliz porque esse é um deck bem free to play. Se você ver as cartas do deck mesmo, são todas cartas raras e normais, né? O resto aqui são suportes. Você pode colocar o que você bem quiser ou entender. E até mesmo o Flautista aqui, que é uma carta SR, ele é uma carta de level up do Yugo. É o nome dele, né? O cara lá, o motoqueiro. Do multiverso das motos, né? Enfim, o extra deck você sabe muito bem que é uma questão de coisas que você coloca o que tem na conta, né? Mas essas cartas aqui são fáceis de pegar e são coisas padrões. Então esse é um deck free to play, né? Gente, gente! Eu sei que cada um tem sua definição de free to play, mas eu acho que isso aqui é free to play pra caramba, tá? Vamos concordar com essa. Vamos ver os replays. Compre cartas na Liga Yu-Gi-Oh! e concorra até 5 Nintendo Switch mais 50 sleeves. Use o código SPARREL e dobre suas chances. Mais informações no site da Liga. Nosso primeiro replay aqui com o nosso clássico OTK na volta. O cara tá jogando de gêmeas, que foi um duelo bem legal que a gente deu aquela controladinha básica, né? Vamos lá, começamos com 3 monstros, uma luzinha legal. Corvo, dá a carta mágica pra gente. Skill, joga um pra lá e traz um deck pra cá. E a gente começa aqui com a Raposa e com o Corvo. Os dois encampam aqui. A Raposa dá a tarefa pra gente. Baixa tudo, vez do cara jogar. Invoca a menina, invoca outra. Dá efeito ali que é a Lila. Dá efeito, invoca. Eu já vou usar o Tornado e bando a Link dele. Volta pra gente, a gente tem o Guashimin. Busco uma carta aqui. Fazemos aqui o Link, que é o Great Fly, né? O nome dele não tá traduzido, né? Que doideira. Pendulamos aqui todo mundo. Era só descer o sarrafo e vencer. E o cara decidiu o que tá. Simples, simples. Um replay contra Blue Eyes aqui. E certamente aqui o cara não entendeu nada do que aconteceu nesse duelo. Tá bom? Vamos lá, crônica de batalha. Minha skill aqui também foi declarada para a gente ganhar as escalas. Vamos acelerar, mesmo sendo Blue Eyes, mas o cara, enfim, vai fazer as plays dele. Mas a gente não quer ver as plays dele. A gente quer ver as nossas plays. Vamos lá, invoca um e invoca dois. Ativa a skill pra ganhar a carta. Pegou a fusão. Jogou tudo e baixou. A gente começa jogando Guashimin. Nessa vez de mim, como um Guashimin mais legalzinho de vir, né? Ativa o campo tributo ele ali, né? Então a gente traz o gatinho ainda. E agora a gente dá a skill. Joga o gato pra lá. Traz o sapo pra lá. Acho que essa é a melhor escala, o sapo e esse gatinho. Tá? E a gente agora pendula todo mundo. Pendulamos quatro cartas, o que é bem perigoso e bem chato. Só faltou aquele monstro lá, regulador, pra comprar muita carta. Então agora a gente vai ativar três efeitos. Vai botar um monte de carta no campo. Primeiro a gente baixa a trap. Depois a gente pega uma trap. Depois a gente pega uma mágica. E agora a gente começa a jogar. Embaralha o bicho no deck. Ativa o efeito aqui, tributa, lhe dá. E o que é interessante é que esse cara deve estar se perguntando por que ele não conseguia dar a crônica, a alma, né? Pra tributar. Porque nossos monstros são imune alvo, né? Então esse cara com certeza ficou muito bugado ali, né? No final do final a gente chegou mais uma cartinha que é outro guaximin. Vai pra ele. Ele quita. Ele não conseguia ativar as cartas dele por causa do alto, cara. Olha que cruel. Bora, vamos lá. Essa aqui é uma subida nossa, tá? A gente foi, acho que do LV17 até a portinha do 19. Portinha do 19? Não, portinha do 20. Quase foi do 20. Com essa ideia que eu tô dando spoiler, desculpa. Vamos lá, dessa vez o Flock já vai dar uma brilhada ali, vai mostrar pra que veio. O cara tá de Skystrike, vamos acelerar pra ele ativar as 300 mágicas dele ali, né? Vamos lá, as coisas estão se revelando ali. Vamos lá, ativa daqui, ativa dali. Buscou ali uma coisa e passou. Nosso turno, raposa, buscou a trap. Campo, tributa a raposa, traz o guaximinho, busca o sapo. Skill, joga um pra cá, um pra lá e pilula todo mundo. Tá. Dessa vez a gente pilula quatro monstros, tá? E o mais legal é que a gente vai dar o efeito aqui do flautista, né? E sempre assim, ativa o dele primeiro, mas resolve ao contrário, tá? Pra gente poder buscar uma carta primeiro e enxugar o deck e melhorar a nossa draw. Assim eu pego a prisão de gelo, junto os dois aqui, faço esse cara, esse cara vai negar todas as cartas dele ali e pronto, já impedi ele de jogar. Ele faz a ray ali, tenta dar efeitos ali pra passar por cima e a gente consegue limpar o campo de Skystrike. Que a mágica dele tá negado, o campo dele tá negado, porque o pipagonete aqui negou tudo, né? Ele vai, começa a dar efeito, vai destruir o nosso pipagonete, a gente morre e pega outro flautista. Isso é bem legal, tá? Dá efeito aqui, pega engajar, pega ali o gancho, né? A cordinha, dá, tenta dar o campo, o campo tá negado, tenta dar a mágica contínua que tá negada também, usa a força celeste a destruir, tenta destruir o nosso monstro, não consegue, joga a carta fora, não consegue também. Passou o turno, veio pra gente, guaximin, invoca, ele não consegue dar o gancho, porque o gancho dá alvo, então ele não consegue, então a gente só subiu em cima de Skystrike. E o replay aqui é contra Unchained, tá? O cara tentou segurar, mas não vai dar certo, tá? Eu enfrentei bastante um Chainage, né? Um Chainage, um Chainage, quando tentei subir aqui com esse deck, foi uma coisa que aconteceu muito. E aqui a gente começou marromendo, né? A gente teve que botar um bicho aqui, trouxe o guaximin, conseguiu buscar a carta, né? Então eu consigo se desenrolar muito contra o campo ali, né? E pegou dois bichos aqui em modo de defesa, porque por mais que a gente seja imune a alvo, a gente não imune a dano. Baixamos um monte de carta aqui, o cara vai jogar. Troca do demônio. Alguns efeitos dos bichos dele não funcionam com a gente, os efeitos da alvo na gente, mas a destruição do bichão de 3000 pega, tá? Só que a gente imune a destruição, né? Então ele vai na carta baixada, a gente tributou, baniu um bicho, ele foi na carta baixada, ele foi esperto. Samara puxou ali, destruiu. Demônio do efeito. Vai invocar aqui o cachorro. Tenho certeza que ele tentou dar alvo pra poder fazer alguma coisa, não conseguiu, a gente só destruiu, limpou o campo todo e pegou a carta pra mão aqui. Então a gente volta pra gente aqui, vamos ter um nó de novo, porque a gente não comprou o monstro, né? O sapo entra, pega outra carta, a gente tributa, traz aqui o guaximin, pega outro bicho, piúbe. Invoca, bate uma vez, bate, a gente tá recebendo mais um monstro aqui, a gente já terminado esse dano nesse turno, mas infelizmente não veio. Então o cara que tá com o cara grandão ali, devolve, invoca. Eu tô bem impressionado aqui nesse duelo, com medo de tudo dar errado rapidamente. Samara dá efeito, vai trocando carta, vai trazendo, atacou, tributei, destruí e agora invoquei um da escala pra poder buscar alguém, né? E o deck indo embora. Suando aqui, né? Tributo, trouxe outro guaximin, peguei mais cartas. Vendaval, tento tirar do campo, ele dá ali a trap, destrói os dois bichos. Traz outro cara azul ali, a gente invoca. E agora a gente vai brilhar, porque a gente invoca isso aqui, invoca esse. Faz o Shidore, o Shidore é brabo. Tira a carta baixada, embaralha e depois tira o monstro dele. E finalmente vem esse dano. O cara segurou, 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 mas não adiantou de nada. É a subidinha, vamos lá, a última da noite, tá? Tá com o deck dos periquitos. E a gente veio com o livro de novo, que é a do normal do Dedecorvo. Tá, a cara veio meio brincada, hein? Mas tu entendi, tá, ele já deu a skill, né? Ele veio muito brincado. Tá bom. Pegar a dourada agora? Pegar a dourada, tá. É levo! Ele tá com oito vitórias seguidas, o cara? Tava. Tava com oito vitórias seguidas. Fez essa periquita? Que estranho. Botei minha água do copo do Mago Negro. Bora. Vim no futuro pra falar que o Renan ganhou. Ah, é? Baneiro. Tá pensando o que a gente faz aqui. Tá, fez aqui. Vamos lá. Vou botar uma rosinha. Com a periquita na mão. Mas se não baixar nada, eu tô bem tranquilo aqui nesse duelo. Achou. Uma carta. Tá bom. Hum, veio cruel, hein? Bora. Já vou dar isso aqui logo. Tá, já deu o efeito. Beleza. Beleza. Caraca, duela espelho praticamente, né? Tá bom, tá. Temos aqui um campo bom pra segurar esse cara e acho que eles dizem que eu subo, hein? Eu vou passar com o botão ligado e eu vou... Caraca, a mina tá no meio, né? A mina chata tá no meio, né? Você vai comprar um monte de carta, mas sem problema. Pode comprar. Aí aqui agora eu vou banir. Nossa, a mina é nojenta. Cara, eu vou esperar ele jogar. O que vocês acham? Eu espero ele jogar. É porque se eu abrir espaço ele faz o Exceed que... Mas ele pode querer juntar eles também, né? Vai que ele entra na fase de batalha rápido. Se você quiser fazer muita firula. Bora. Porque aí ele também não tem espaço pra poder combar, né? Ah, botou ele em ataque já. Botou ele em ataque. Outro ataque. Vambora. Ah, esse aqui ele tira um bicho. Tá, tudo bem. Trouxe o periquito pro campo. Mas ele tá quase tomando decalte também, né? Deixa ele fazer as firulas dele. Tá, e me dá já aula. Vai fazer que força backroll, né? Essa é a verdade. Cara, ele tem 66% de... Ih, já deu. Ele tem 66% de chance de acertar a carta que eu quero que ele acerte. Não. As cartas que eu quero que ele acerte. Acerta uma, pô, banir a mina ali, vai. Isso. Boa. Periquito vai de base. Periquito banido. Tô confiante, chat. Fazer outra dessa, né? Não, fez essa. Tá. Não é problema por hora, não. Ataque, né? Essa das estrelas dá ataque, né? Ele pode bater num bicho ali e matar ele. Ah, ele vai me dar burn aqui, né? A das estrelas faz isso, né? Vou dar a prisão de gelo pra eu não tomar o burn, né? Bora. Aqui. E aqui. Então eu tô me ganhando burn. E aí, meu parça. Beleza. Não problema. Tá, essa mágica não me ajuda muito agora. Vamos precisar arrumar uma forma de ganhar esse duelo também, né? Bora. Acho que eu não vou buscar nada com um deles. Ah, só tinha uma carta a buscar. Tá. Aqui agora, o que eu posso fazer é que eu tô vencendo isso aqui. Tem que guardar alguma coisa, né? Posso? Ah, não posso dar alvo nos bichos dele. Caralho, não posso dar alvo, mané. Eu tinha que partir pra sincro aqui. Aqui agora eu tô ferrado. Não consigo remover os bichos dele. Os bichos dele é minha alma. Dois bichos regulador. Não acredito que eu vou perder assim, cara. Tá bem pra vencer, mané. E vai me matar no burn esse lazareno. Caraca, bicho. Vai me matar no burn. Ih, negou meus bichos agora? Ih, pudeu. Também é causado a ser oponente. Por que ele não tá sofrendo? Estranho. Tô dando de batalha que você sofreu de batalha e desenvolveu esse card. Pode parecer que isso também é causado a ser oponente. É, aqui deu ruim. Agora ele tomou. Vai ter em 600 aí. Porra. Compre cartas na Liga Yu-Gi-Oh! E concorra até 5 Nintendo Switch mais 50 sleeves. Use o código SPARREL e dobre suas chances. Mais informações no site da Liga. Bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, clicar no sininho. Não esqueça que é vídeo todo dia 10 horas da manhã e nove a partir das 3 horas da tarde. Mais uma vez, lembrando, confere nosso podcast lá no Capitão Joga, tá? A partir das 1h30 da tarde desse sábado, cara. Vai lá e vai ser legal, vai ser legal. Enfim, sobre o deck de mais espectro. Galera, é o seguinte. É um deck com várias cartas raras e normais. Isso é uma coisa rara do Eulinks, tá? Mas eu gostaria de dizer que é um deck bom. Pelo preço dele, o custo dele, é um bom deck, tá? A gente chegou a jogar com uma outra versão dele lá atrás. Já precisa aproveitar do fato dos monstros serem imunialvos e dava equipamentos pra eles. Eles ficavam batendo os bichos no campo. Só que hoje em dia isso não é tão mais eficaz assim. Tem muitos efeitos que não dão alvo e conseguem passar por cima dos demais espectro. Já não são mais tão invencíveis quanto eles eram lá atrás, tá? Porém, dá pra jogar, dá pra brincar, né? Só que a gente bateu na portinha do DLV Máxima aí algumas vezes. De qualquer forma, coloca nos comentários o que você acha ou desacha disso tudo. E tem outros dois vídeos lá do lado. É isso aí. Valeu. Tamo sempre junto. E foi.